Fala aí rapaziada, beleza? Fala com vocês, é o Watcher, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos no canal, e bom, mano, se não me ensinou vocês a como rodar em GTA V em PC fraco, certo? Bom, eu vou estar deixando as configurações do computador que eu vou estar utilizando nesse vídeo aí na tela pra vocês poderem comparar, e bem, sem mais isolações, bora ir pro vídeo. Bom, pros mestres do vídeo de hoje, eu vou estar deixando pra vocês essa pasta aqui chamada GTA V FPS Pack, certo? Ela vai ter arquivo em RAR, então vocês vão ter que extrair, vão ter que ter o em RAR instalado, extrair o arquivo em RAR, e aí vai ter essa pastinha pra vocês utilizarem, beleza? Bom, então tendo a pastinha em mãos, né, a gente já pode começar com os métodos, certo? Abrindo a pastinha, né, a gente tem várias pastinhas aqui, né, várias pastas com várias funções diferentes, mas a pastinha que a gente vai estar utilizando primeiro vai ser a de otimização, fechou? Então abrindo a pastinha de otimização, a gente vai ter esses arquivos aqui de regedit que vão fazer algumas otimizações pra gente, certo? O primeiro, né, é a otimização de jogos, basta dar dois cliques nele e dar um clique em sim, e pronto, ele vai fazer uma otimização em todos os jogos que você tem, inclusive o GTA. E bom, cara, o outro aqui é a otimização de sistema, a mesma coisa, você dá dois cliques, vai em sim, e ele vai fazer uma otimização aí no seu sistema, que vai ajudar aí com os jogos, certo? E a última opção que a gente tem é a otimização de fullscreen, que ela vai fazer a otimização de tudo que a gente utilizar em tela cheia, inclusive o nosso GTA V, beleza? Então, feito isso, a gente tem aqui a pastinha de backup, que é caso você não goste dessas alterações, você tem essa pastinha que abrindo ela, você vai executar esses três arquivos, e essas configurações vão voltar ao normal, lembrando que tem que dar dois cliques e ir em sim, fechou? Bom, é só caso você não goste que você vai utilizar isso, então se você gostou dos resultados, não precisa mexer nisso, fechou? Então tá, voltando aqui pra pastinha então, agora a gente vai vir aqui ó, pra essa pastinha chamada o WT Boost, beleza? Então você abre essa pastinha aqui, fechou? Chegando aqui vai ter essa outra pastinha, você abre ela, e aqui você seleciona a versão do seu Windows, tá? Aqui só não tem a versão do Windows 11 ainda, tá? Mas se você tiver alguma versão do Windows que tá aqui, você pode fazer esse método. No meu caso, o Windows que eu tenho é o Windows 10, e bom, abrindo aqui, né, você vai abrir essa outra pasta, essa outra pasta, até chegar onde tem esse executável chamado Windows Ultimate Trigger, certo? Chegando aqui então, você aperta o botão direito nele, vem executar como administrador, e assim que ele abrir, ele vai dar aqui algumas informações no nosso computador. Mas aí, no caso, a gente vai mexer aqui no lado esquerdo, nessa opção chamada Performance, beleza? Explicando aqui então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nessa opção do meio, certo? Essa, onde tá com essa setinha, e você vai arrastar ela mais ou menos onde tá aqui o meu, ou então você vem aqui e edita o número dela pra 2000, fechou? Fazendo isso então, né, essa configuração tá feita, e aqui as caixinhas tentem marcar somente as que eu tenho marcado, beleza? Pra vocês terem um melhor resultado aí. Fazendo isso então, né, agora, em chance de a gente salvar, você pode vir aqui embaixo em Create Restore Point, tá? Pra criar um ponto de restauração, que é quase como um backup pra caso você não goste das alterações, certo? Então, bom, clicando aqui, ele vai dar essa opção pra você poder criar um ponto de restauração. Você pode criar aí por segurança, tá? Eu já confio nesse método, então eu não vou criar, mas você pode criar aí à vontade pra ter uma segurança a mais, tranquilo? Bom, feito isso então, né, entendido isso, a gente pode tá fechando isso aqui, né, se você criou ou não, você pode tá fechando. E bom, feito isso, você vem aqui, ó, no lado direito inferior em Apply Tweaks, certo? Pra salvar as alterações, e aí a gente pode fechar aqui, dar um clique em OK, e pronto, tá feita as configurações. Agora, pra continuar, a gente volta aqui pra pastinha, certo? Agora a gente vai ir pra pastinha de otimização de memória, certo? Então, abrindo essa pastinha, né, a gente tem aqui o programa Memory Reduct, você vai tá dando dois cliques nele, certo? Pra gente executar esse programinha. E bom, dando dois cliques, ele vai abrir aqui pra gente esse menu, você dá um clique em Nash, vai vir em I Agree, dá um clique em Nash, dá um clique em Install, né, pra fazer a instalação dele, que é bem rapidinho, ó, terminando, né, você vem aqui em Nash, e mantém essa caixinha marcada, beleza? E dá um clique em Finish. Ele abre aqui rapidinho e mostra como que tá o uso da nossa memória, certo? Basicamente aqui é bem simples, você vai vir aqui e vai dar um clique em Limpar Memória, certo? Dando um clique aqui, você vai vir em Sim, e bom, fazendo essa limpeza de memória, isso já vai liberar uma memória que vai ser dedicada pro nosso jogo, né, que é o GTA V, que é bem pesadinho. E eu recomendo você fazer essa limpeza de memória toda vez antes de entrar no seu jogo, tá? Eu acho que é bem útil e vai ajudar bastante, certo? E, cara, como vocês podem ver, limpou bastante da minha memória, mesmo gravando. E, bom, feito isso, a gente vai pro próximo método, que é uma configuração aqui no sistema. Basicamente, a gente vai tá criando um plano de energia pro GTA V. Você vem aí no seu menu Iniciar e digita Energia, certo? Digitou Energia, você vai tá vindo aqui, ó, em Escolher um Plano de Energia, certo? Abriu esse menu? É bem simples, você vem aqui no lado esquerdo em Criar um Plano de Energia, certo? Clica então nessa opção, vai abrir essa opção, você seleciona o Auto Desempenho, Vem o nome do plano de jogo e coloca GTA V ou qualquer outro nome que você queira, beleza? Feito isso, então, é bem simples aqui, basta dar um clique em Avançar, deixa as configurações do jeitinho que tá aqui e dá um clique em Criar. Feito isso, só seleciona o plano de energia e pronto, podemos fechar aqui. Agora, o próximo método, a gente vai tá utilizando outra coisinha aqui da nossa pastinha, certo? Você vai tá vindo aqui em GTA Config e vai copiar esse Command Line, que é a config do nosso GTA. Aperta aqui o botão direito, então, e copia esse comando, certo? E bom, agora pra fazer a instalação dele, vai ter duas formas diferentes, tá? Porque vai depender por onde você baixou o seu GTA V. Se você baixou ele pela Steam, vai ter um método diferente e se você baixou ele pela Epic, vai ter um outro método também. Eu vou mostrar os dois aqui pra vocês, fechou? Bom, é bem simples, pra instalar, você abre uma pasta qualquer, vem aqui então em este computador ou então no descolocar o C, que eu acho que é melhor, né? Enfim, vem no seu descolocar o C. E bom, eu vou mostrar primeiro como você vai fazer pra instalar essa config, caso você tenha baixado o seu GTA V pela Steam, beleza? E em seguida eu vou mostrar como você vai fazer caso você tenha baixado pela Epic Games, fechou? Pela Steam, você vem nessa pastinha de arquivos e programas 86, entra nela, e aqui você vai procurar a pastinha chamada Steam, certo? Vem aqui então, clicando em Steam, e aqui você vai procurar essa pastinha chamada Steam Apps. Chegando aqui, você vai vir em Common, e aqui vai ter a nossa pastinha do GTA V, né? Você abre ela, e aqui você vai tá colando a config, aperta com o botão direito e vem aqui, ó, em Colar. Fazendo isso, tá feito, né? Está instalado aqui o nosso config, você não precisa fazer nada, e vai lembrar que a sua config não tem problemas de identificação de hack, então você pode utilizar em qualquer servidor ou em qualquer modo que você for jogar no seu GTA, fechou? Voltando então aqui pro disco local, eu vou mostrar agora pela Epic Games, que é bem simples, você vai tá vindo agora em arquivos de programas, tá? Aqui você vai tá procurando a pastinha Epic Games, abrindo ela você vai ter aqui já o seu GTA, e aqui é bem simples, você vai abrir e vai tá colando igual eu fiz na pastinha da Steam. Como o meu não é instalado pela Steam, né, aqui não tem nada, mas de vocês provavelmente vai ter algumas coisas, e tendo, né, é bem simples, você vai tá simplesmente colando igual eu fiz lá no da Steam, entendido? Então, feito isso aqui, a gente pode tá fechando, né? E a próxima configuração é necessário que você tenha aberto o seu jogo pelo menos uma vez, tá? Não precisa nem ter jogado, mas só aberto o seu jogo, tá? Pra você conseguir fazer a sua configuração. Então, abriu o seu jogo, fechou ele, você já pode fazer a sua configuração. Você abre uma pastinha qualquer, certo? E vem aqui no lado esquerdo em Documentos, tá? Clicando aqui em Documentos, você vai vir aqui e vai procurar a pastinha Rockstar Games. Abrindo ela, você vai vir aqui em GTA V, e aqui vai ter essa pastinha chamada Settings. Aqui pra abrir ela, você aperta com o botão direito, e vem aqui em Abrir Com, e seleciona o bloco de notas, certo? Selecionando então o bloco de notas, aqui é muito simples. Você vai vir aqui, ó, nessas escritas onde tem aqui, ó, alguns zeros em algumas opções 1 no final, e você vai mudar todas essas opções que tem 1 pra 0, certo? Aqui igual eu tô fazendo. Então vem aqui, ó, edita onde tem 1 e coloca em 0, tá? Pra reduzir a qualidade do jogo além do que já tá, deixando mais ou menos igual tá o meu aqui, fechou? Feito isso, você vai descer aqui pra baixo, e aqui, ó, nessa opção onde tem 800, você vai tá utilizando pra fazer uma resolução personalizada, tá? Basta apagar o 800 e colocar aqui 640, e vir aqui onde tá o 600, apagar ele e colocar 480, certo? É uma resolução personalizada que vai ajudar a gente com o FPS, fechou? E bom, feito isso então, é muito simples. Basicamente tá feita as nossas configurações, podemos ir aqui em Fechar, Salvar, e prontinho, né? Agora é só abrir o GTA e fazer os testes lá dentro pra ver os resultados sinais, mano. E bom, rapaziada, o jogo ficou travando um pouco, tá? Mas dependendo da situação, ele ficava até que bem liso, tá? Que nem é nesse caso que eu mostrei pra vocês, que tava em torno de uns 30, 40 FPS, tá? Foi o máximo que eu consegui pelo menos gravando. E bom, vai lembrar que seu resultado aí vai variar do seu computador, né? Se as configurações forem melhores, seu resultado vai ser melhor. E bom, cara, eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. E se esse vídeo te ajudou, manda aí pro amigo que também quer aumentar o FPS aí no GTA, ou então rodar em PC fraco, que eu tenho certeza que vai ajudar, fechou? Então é isso, espero que tenham gostado. Um abraço pra todos e fui!